Por que que eu tô falando que ela é gorda? Eu não tenho nada contra gorda, eu até emprego gordo, vocês sabem disso. Mas é que no caso da Manuela Dávila ter sido gorda, define bem o tipo de gente que ela é. Porque ela era aquela pessoa gorda, emagreceu, e agora que ela é magra ela fala Mulheres, vocês devem se aceitar como vocês são. E por que emagreceu, caralho? Eu gostava mais quando você era gorda e cagava igual o javali, não agora que é magra e caga a regra. Ela é esse tipo de gente hipócrita, ela é do Partido Comunista, o Partido Comunista defende um Estado inchado, igual ela era. Só que na hora de fazer o enxoval, ela vai pra Nova York, porque paga menos imposto. Por que ela não vai fazer o enxoval dela em um lugar comandado pelo Partido Comunista? Por que ela não vai fazer o enxoval na Venezuela? Ai, não gosto de ir lá, vou lá, me sinto gorda.